O meu radiador, tive que trocar, dei uns trancos fortes, quebrei o câmbio, não dá problema. Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Duby, mano, a gente vai hoje lá gravar uma série nova, a gente vai mostrar projetos de rua pra vocês. A gente vai gravar hoje um Corolla e um Maré. Na verdade o Corolla já saiu vídeo ontem, esse vídeo do Maré a gente tá saindo atrasado por alguns errinhos, mas nada demais. E estamos indo lá filmar o Maré a Turbão, cara, muito louco. Tá até aqui, ó, o companheiro dele aqui já, porque o cara falou bebe pra caramba, a gente já tá levando pra poder abastecer pra gravar. Agora rapaziada, queria falar com vocês, mano, essas piadas de Maré é uma bomba, Maré é explosão. Qual é a sua opinião? Comenta lá embaixo, é verdade ou não? É só uma piadinha que já perdeu a graça, quero saber a opinião de vocês, fechou? E não esqueça, esse Jetta aqui, ó, que o tetrapédico mais sexy do Brasil está gravando, vai ser sorteado de graça no arroba sorteiojeta TSI. Tá no primeiro link na descrição, conto com vocês, metinha de mil likes, Maré merece. Explodiu o dedo no like, fechou? Tamo junto, beijo do Tetra e é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tradução e Legendas Pedro Negri Meu nome é Marcelo, sou dono dessa maré aqui né, 2006, 2.0 turbo original, tô com ela desde o ano passado, comprei em maio do ano passado, fiquei um tempo rodando com ela original mesmo, só sem escapamento, e aí a turbina original já não aguentou, começou a fumar, agora no começo desse ano, levei pra fazer os upgrades, e aí tá com várias, várias, várias modificações já. Pra encontrar esse carro aqui, eu tive que ir até Minas Gerais, levei o meu mecânico, que é o Hans, da Hans Car Preparações, escudrei a Hans Car, encontrei ela na Web Motors, o cara tava pedindo caro pra caramba, imaginei que ela fosse zerada, nova né, fui com o mecânico até lá, ele olhou tudo, viu que tava boa, aprovou, dei o sinal, na outra semana fui buscar. A minha ideia era comprar um Civic Si, que é o carro, o carro é perfeito, de tocada, direção, câmbio, só que um Si em bom estado, você vai gastar na casa dos 50, 55, 60, e aí eu não tinha esse dinheiro, então aí eu pensei, vou comprar um carro que eu gosto, que eu acho legal, eu prezo mais pelo RON, 5 cilindros, não tenho o que falar né. Acabei indo pra um carro que me agrada pelo RON, comprei a Maré. Muita gente fala mal e tudo, tem a fama de ser bomba e tal, mas essa questão é muito referente à manutenção, ao dono na verdade, né, você tem que cuidar, tem que investir, senão não tem jeito. E mesmo assim, tem quebras, tem problemas e tal, ainda mais um carro mexido, que é muita adaptação, é assim que funciona. Então a Maré original divulgado são 182 cavalos, eu passei no dinamômetro original, Servitec, aí vieram 170 cavalos na roda. A minha, ela não tá acertada ainda, ela tá agora vindo 0,6 a 0,8 de pressão, acredito que seja alguma coisa entre 200 a 220 cavalos na roda. Quando ela tiver acertada, bonitinha, vai ser 1,2 kg, e aí o estimado é uns 270, 280 cavalos na roda. 300, 300 e poucos cavalos de motor. Isso, 300, 310, no máximo 320, isso. Miolo original. E se anda safe, assim se anda safe, o carro não tem risco de quebra, não pode ser risco até carro meio de quebra. Então, meu mecânico falou assim, o Hans falou o seguinte, até 350 cavalos no motor é tranquilo, aguenta beleza, o câmbio aguenta, tem gente que anda com 500 cavalos na roda, até mais, com câmbio original, tranquilo. O motor, até uns 350 cavalos no motor, vai bem. Tô com ela, ó, comprei em maio do ano passado, um ano e três, quatro meses, um ano e quatro meses. Então, eu comprei ela e já fiz uma, gastei 4 mil reais, já em manutenção. Comprei ela, falei, faz o que precisa. Aí já tava, é, trocou o sensor de temperatura de ar, o alternador não tava carregando direito, foi refeito. Trocou uma mangueira do arrefecimento, que é do recall dela, que dá problema, trocou. O que mais foi feito? Puta, agora eu não lembro exatamente, mas eu gastei 4 mil reais só em revisão. Tive quebra, mas por culpa minha. Assim, o meu radiador estourou. Mas porque eu, pegou, a suspensão dela é original, e aí ela, ela chacoalha muito, dá fim de curso fácil. Peguei a modulação, e aí deu fim de curso, bateu embaixo, estourou o radiador. Então aí, teve que arrumar. Hoje eu já nem tô mais com esse radiador, né, porque estourou, foi só arrumado aquele original. Hoje eu já tô com outro radiador. Como aumentou a potência, falei, vamos colocar um radiador mais forte, um radiador melhor, né, reforçado, todo de alumínio. O original, as laterais são de plástico. Então, eu já tô com outro. Tive esse problema, eu já quebrei um câmbio, com ela original, quebrei um câmbio. Mas aí é uma questão, ninguém sabe se a culpa foi minha, ou se ele já tinha algum defeito. Quebrei na Avenida Europa, fui sair parado forte, tirei o pé da embreagem com tudo, subi o giro, tirei o pé da embreagem, dei uns trancos fortes, quebrei o câmbio. Mas assim, o câmbio aguenta. Que ano que ela é? Ela é 2006. Ela é o penúltimo ano. 14 anos. 14 anos. A última, ela é 2006, 2007. A minha é 6, 6. É a versão Connect, que o pessoal que manja, sabe, é a versão mais difícil de encontrar. Você quer parar nos 300 cavalos? Não. Então, a intenção é montar um carro muito forte. A intenção é fazer o quê? Andar com essa potência, 280 roda. Se eu tiver algum problema com o motor, que pode acontecer, alguma quebra, alguma coisa, vou forjar e vou continuar com essa potência. Mas se não quebrar, a intenção é fazer os upgrades que faltam no carro, que seria intercooler frontal, que eu ainda ando com o intercooler original dela. Fazer uma suspensão, colocar um pneu melhor. E aí, depois ir partindo aos poucos. Colocar uma injeção programável, que ela é original ainda. Depois forjar o carro, caso não tenha quebra, né? Injeção, depois forjar, mais de 600 roda eu quero. Tem gente que monta com 650, 700 roda. Assim, o problema é que o carro muito forte vive em oficina. Não tem como não quebrar nada. É muita adaptação, dá problema. Mas me surpreendeu. Com a potência que ela tá, 220 roda, o carro tá muito legal. A maré original, ela é manca. O pessoal fala manca e realmente ela é manca. Ela não é nada demais. Então, ela anda menos que um SI original. Só que assim, eu também não posso dar tanta certeza, porque a minha maré, eu peguei ela com 77 mil quilômetros. A turbina era original ainda. Então, provavelmente, ela já não tava legal, já não tava vindo a pressão que deveria vir. Então, não dá pra afirmar se o meu carro tava na condição de uma maré a zero quilômetro. Então, olha, ela é um kit básico, padaria seria. Só que é um padaria, mas com uns detalhezinhos a mais. Ela tem uma turbina da ZR. Ela é 0,50, né? Caixa fria. Caixa quente, 0,63. Radiador foi trocado, já tá um radiador todo de alumínio, melhor. Coletor de ferro fundido da SPA, que é um coletor simplesinho, plug and play. Meu coletor tá com banho de cerâmica, pra reter melhor o calor. Embreagem de cerâmica, bomba de combustível da dinâmica. Tá com bico Bosch aberto, acho que é eletroerosão. Aberto, acho que tá com quase 70 libras. No geral, no geral, assim, é um projeto bem básico. Não tem nada demais. Olha, falando de uma maré a turbo já, né? Se você vai gastar sem imprevisto, sem nada, você pode botar de 10 a 15 mil. Só que assim, eu tive imprevistos. Meu radiador, tive que trocar. Você poderia, tranquilamente, você pode usar o radiador original da maré aqui. Só que o meu tava com vazamento, estourou, aí arrumou, aí depois tinha um vazamentinho, trocou. Por causa desse problema que eu tive no radiador, eu cheguei a andar um pouquinho sem água. Eu vi na hora que estourou e ferveu, eu andei um pouquinho sem água. Isso foi ano passado, logo que eu comprei o carro. Agora que fiz o upgrade, o carro tava montado pra eu pegar. Tava com problema na junta do cabeçote. Tava passando compressão dos cilindros pro sistema de arrefecimento. Então, por causa disso, foi tirado o cabeçote dela. Isso é um outro imprevisto. Não teria que ser feito num projeto normal. Eu tive o azar de rodar um pouco sem água, a minha junta não tava legal. Meu carro já tem o-ring de bloco. Foi tirado o cabeçote, foi feito só uma plana e uma revisão, mas não tem trabalho nenhum no cabeçote. Mais a mão de obra, tudo. Por causa do cabeçote, eu gastei mais uns 3 a 3.500 reais. Então, isso aí é tudo imprevisto. Você gasta de 10 a 15 mil sem imprevistos. Rola, então. Rola nela. Rola, claro. Vamos, vamos. Bora. Bora. Rapaziada, paramos uma areia aqui pra fazer aquele teste do ronco maravilhoso que vocês gostam, dessa série aqui de projetos. Bora lá, go. Filma o ronco dele e depois a gente vai dar uma olhada marginal. Bora? Bora. Rapaziada, estamos dentro da bomba italiana. Essa areia não fica bem cuidada, né? Não entra no grupo das bombas. Até agora, tá andando. Quantos quilos de torque você acha que tá? Agora deve estar com uns 32, 35. Acertado com 1,2 kg. Acho que com uns 42, 40, 42 kg. Claro. Aqui tem uma duração. Não, tá mesmo lá. Mano, que delícia, velho. O barulho puxa forte demais, mano. Dá uma puxadinha legal, né? Ah, que é de louco. Dá uns pipoquinhas. Olha, olha, olha. Passei com o jeito acelerando aqui, mas deu umas quicadas. É não, é foda. Tem que cuidar tudo. Você usa esse carro no dia a dia? Sim e não. Na verdade, eu só tenho ela. Só tenho ela, sim. Mas eu evito o máximo pra usar ela. Tento sair o mínimo possível. A operagem de cerâmica enche o saco. Pro dia a dia é um porra. Pézinha dói. Não é nem pelo peso. Ela é pesada, sim, mas é pela trepidação. Você vai sair e trepida tudo. É incomoda. Não é legal. Estética, você quer mexer só em suspensão? Olha... Mais performance, mas... Eu não ligo, é, então. Eu nem ligo pra estética, eu não ligo pra nada. A ideia é suspensão, que é mais performance. Um dia, talvez, pintar o carro inteiro. Talvez mudar a cor, pintar de azul. Então, porque assim, o carro é antigo, né? Tem 14 anos, então tem muito detalhezinho e tal. Talvez algum dia pintar o carro inteiro, mas não é certo, porque gasta muito. Tem que desmontar todo o carro, arranjar um lugar que passa bem feio. Vem com o pai. Envelopa. Já vem a hashtag, não pinte e envelope. É. Envelopar facilita muito. Muito mais fácil, barato. Onde mais barato, mano, tem que se raspar, você troca o adesivo. Pode dar um puxadinho aqui? Pode. Só que eu não preciso de derrubar, calma, ali. Eu vou falar um negócio, mas tem muita gente comentando. A sensação que eu tenho de ouvir o ronco é a mesma da SIN. Não que é o mesmo ronco. Mas instiga. É a sensação. Você dá vontade de acelerar mais por causa do ronco. Sim. Qual é? Vem gritando, velho. Isso é louco. Faz toda a diferença. É sensacional. Mas sim, o ronco é... Pra mim é... Eu comprei o carro por causa do ronco. E o consumo? Cons... Hã? Consumo. Olha, geralmente as pessoas gostam de saber isso, mas ninguém nunca fala. Eu sou meio chato. Eu gosto de fazer as médias. Andando forte, acelerando. Do jeito que a gente... Essas pisadinhas que eu dei. Só que se eu só ficar acelerando, acelerando, acelerando. Vai fazer 2.8, 2.9. No máximo 3 por litro de álcool. 3 km por litro. Acelerando. Acelerando, isso. Tá ótimo. Andando de boa, o máximo que eu consegui fazer na rodovia. Só que eu acabei dando umas pisadas também. Fez 5.7. Deve fazer rodovia de boa, deve chegar nos 7 km por litro. Mas é álcool, né? Na cidade deve fazer uns 5. Andando. De 4 a 5, isso. Andando leve. Andando bem leve, talvez chegue nos 5. Mas não tem... Se você montou um carro turbo preparado, você tem que meio que esquecer isso, né? Passou no teste do túnel. Você tá mal. Pô, Pablo, só os pescoços pra trás, velho. Cara, dá a impressão de ter mais torque do que o meu carro, sabia? Então, mas ó, se você reparar aqui, eu não sei se conseguiu filmar. Tá vindo entre 0.6 e no máximo 0.8. A minha watchgate não tá legal. Então, às vezes, se eu ficar dando pé, dando pé, chega a passar de 1 kg. Então, eu tô sempre dosando no pé. Mas o que você tá sentindo aí é 0.6, 0.8, o que daria 200, 220 rodas. Acertada vai ser 1 kg e 2. Então, com projeta, tem 240 rodas. 1.5. Mas não dá a mesma sensação. Mas eu acho que é porque a minha turbina, o meu carro é manco. Até 3.000 RPM, é manco. Não enche a turbina, pega lá uns 3. Então, provavelmente, é essa a sensação da turbina ir enchendo. Pode ser. Fechado. Tem que tá ao lado de lá, né? É o famoso engel fudeu. E é isso aí, rapaziada. Assim finalizamos o dia. E é o tetraplético mais sexy do Brasil e está voltando pra casa junto com o barbudinho mais sexy do Brasil. Muito obrigado a quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Dá um trabalho do caramba, voltando 2 horas da manhã. Esse midnight aqui é difícil. Mas acho que vocês vão gostar bastante. É um tipo de conteúdo diferenciado. Não esquece de participar do sorteio. Tamo junto. Que é nóis! E aí E aí E aí Obrigado.